Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje é o 19º dia da nossa Quaresma de São Miguel. Que alegria podemos perseverar, que graça continuarmos rezando juntos. Nós estamos utilizando, estamos meditando textos bíblicos. Hoje nós vamos meditar, ainda no capítulo 5º do Evangelho de São Marcos, uma das passagens, uma das palavras, um dos pedidos de Deus que mais se repete na Sagrada Escritura. São aproximadamente 400 vezes a mesma expressão. Não tenhais medo. Antes da reflexão, façamos a oração de São Miguel. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Em silêncio, apresente agora a São Miguel Arcanjo, aquilo que você mais precisa, a sua intenção para esta quaresma de São Miguel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décimo nono dia da nossa quaresma de São Miguel. Uma vez ouvi um padre dizer que Deus repete, que aparece na Sagrada Escritura aproximadamente 365 vezes, não tenhais medo. Exatamente o mesmo número de dias que nós temos no nosso ano. Mas por que que aparece tantas vezes? Por que que aparece praticamente uma vez por dia a mesma expressão? Não tenhais medo. Porque o medo é uma realidade que faz parte da vida humana. Todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ter medo. O problema não é ter medo. O problema é ser dominado pelo medo. O problema não é ter medo. O problema é deixar o medo se tornar maior, se tornar maior do que a nossa confiança em Deus. Existe uma passagem belíssima. Pedro e os apóstolos viam Jesus andar sobre as águas. De repente, Pedro falou, Senhor, eu também quero andar. Pedro, enquanto olhava para Jesus, andava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para as águas, ele percebeu que ele estava andando sobre as águas e começou a afundar. Quando nós olhamos para o problema, quando nós olhamos para a dificuldade, nós vamos afundar. Quando nós olhamos para o medo, nós vamos afundar. Nós precisamos olhar para o Senhor. Como que nós vamos vencer o medo? Olhando para o Senhor e também nos preparando. Nos preparando, rezando, e agora algo também muito importante, enfrentando. O medo existe para ser enfrentado. Quem tem medo de nadar vai ter que nadar. Quem tem medo de ler em público vai ter que ler em público. Quem tem medo, por exemplo, de convívio social, de encontrar-se com muitas pessoas, vai ter que se preparar de fazer isso. O medo se vence, se preparando, rezando, e enfrentando. Deus é muito maior do que qualquer tipo de medo que possamos ter. Deus está conosco. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus Diante dele os joelhos se dobram Quem como Deus Diante dele as muralhas desabam Quem como Deus Ele pode tudo realizar Deus agindo Quem impedirá Dele é o poder A honra e a glória A Ele a adoração Pelo século sem fim Quem como Deus Quem como Deus Diante dele o gigante Te vem ao chão Quem como Deus Diante dele a tempestade se cala Quem como Deus Sua glória Todo olho contemplará O Seu reino O Seu reino Não se findará Ele é o poder A honra e a glória A Ele a adoração Pelo século sem fim Dele é o poder A honra e a glória A Ele a adoração Pelos século sem fim Quem como Deus 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 Quem como Deus